Nós estamos com as inscrições do vestibular aberto, vestibular agendado, a pessoa tem a opção de escolher a data para estar fazendo o vestibular. O horário, dentro do horário, período despertivo e noturno, pode estar sendo agendado o vestibular. Aí a gente está tendo o vestibular para os cursos de administração, ciências contábeis, pedagogia, letras, matemática, na área de gestão. Os cursos de tecnólogos, recursos humanos, gestão pública, gestão ambiental e processos gerenciais. Quais são os passos para os interessados? Bom, pode estar acessando o site da FAEL, www.edu.fael, ou está vindo aqui no Polo, próximo à Napolitana. A gente vai fazer a inscrição aqui no período da tarde ou à noite, pode estar fazendo a inscrição. De que maneira que é desenvolvido esse estudo? Bom, o aluno recebe, faz o vestibular, efetua a matrícula, recebe um login e uma senha para estar acessando as videoaulas e as atividades complementares no site, recebe os livros. O aluno, ele vai fazer, ele faz de duas em duas disciplinas. Então, eu acho que é uma carga bem, assim, tranquila, né? Você vai fazer duas disciplinas por trimestre. Aí, essas duas disciplinas, recebe os livros das duas disciplinas, mais o material complementar do site e as videoaulas. E vem fazer as provas aqui. Ela está vendo uma grande aceitação pelo fato, acredito, que as pessoas conseguem conciliar o trabalho com o estudo. Assim, a flexibilidade de horário, ela está sendo, assim, um ponto, né, que está atraindo bastante alunos para a educação à distância. Acho que esse é um dos maiores fatores que tem influenciado o crescimento da educação à distância. Porque todo mundo hoje vive, assim, uma vida corrida, né? Todo mundo tem que fazer mil coisas ao mesmo tempo e não consegue estar trabalhando, indo para a sala de aula toda noite. E aí, na educação à distância, não é que o aluno não vá ter, ele vai ter que fazer um, tirar um horário para estudar. Mas é um horário flexível. Se o aluno não teve tempo hoje, ele pode ir amanhã, ele pode ir na semana, ele pode aproveitar o feriado. Porque, ao mesmo tempo em que todo mundo tem uma vida corrida, o mercado de trabalho exige, né, que a gente tenha uma capacitação, que a gente se qualifique. Então, todo mundo tem que estar se adequando, né? E acho que a tecnologia, né, acho que é um dos pontos positivos, né, tecnologia, internet, é o aperfeiçoamento profissional mesmo, né? Quais são os valores, se falando dos cursos de graduação? Então, o valor da mensalidade, se você pagar até o dia 5 de cada mês, você vai pagar 243. Isso para todos os cursos, exceto gestão pública. Gestão pública é um curso tecnólogo, né, nível superior. Se pagar até o dia 5, vai pagar 149. É uma promoção que tem específico para gestão pública. Maiores informações, os interessados podem estar entrando em contato aqui com a FAEU. Isso. Eu posto ele pelo telefone, né, 3566-5706, falar com o Simara. Ou pelo próprio site, no site tem bastante informação, né, no site da FAEU. Ou estar vindo aqui no Polo.